O treinamento que aconteceu ontem, ele faz parte do Planifica SUS, que nós estamos desenvolvendo aqui no município, e foi uma atividade de educação permanente para falar sobre estatificação de risco familiar. É uma ferramenta que tem o objetivo de ajudar as equipes a identificar as famílias que estão em situação de maior vulnerabilidade, apresentam maior risco de adoecimento. Então, utilizando essa ferramenta, ela ajuda as equipes na gestão do cuidado das famílias aqui do nosso município. E como que está esse trabalho aí, né, dos agentes de saúde aqui no nosso município? A gente sabe também que tem um trabalho árduo, né, de acompanhar toda a família. O que a senhora pode falar pra gente em relação a isso? Então, o agente de saúde, a gente costuma dizer que ele é o elo, né, entre a equipe que está na unidade e a comunidade. Então, diariamente, as agentes realizam visitas nos domicílios, fazem o cadastramento das famílias, identificam aquelas que estão em maior situação de vulnerabilidade, aqueles que, às vezes, apresentam condições crônicas, como hipertensão, diabetes, vacinação atrasada. E elas têm esse papel de orientar a população sobre os serviços que são ofertados aqui na unidade, os serviços ofertados no município. E elas estão sempre repassando pra nós, né, a situação de saúde dos usuários que a gente acompanha pra ajudar a gente a realizar essa gestão do cuidado e tá identificando os usuários que têm maior necessidade. E, sem dúvida, é importante que a nossa sociedade também acolha bem esses agentes. Com certeza, né, porque o agente de saúde, ele tem um papel social muito importante. Então, quando a família acolhe, né, ele, como um profissional, ele cria um vínculo, né, o vínculo, ele é uma ferramenta de cuidado, inclusive, a gente encontra isso na literatura em saúde. Então, esse vínculo com o agente de saúde é muito importante, porque nos ajuda a qualificar o nosso trabalho, a prestar uma atenção de maior qualidade também a essas famílias. Agora, treinamentos como o que aconteceu aqui no nosso município, também é fundamental para que os agentes consigam prestar um serviço ainda melhor aqui pra Autogastas. Isso mesmo. O que é educação permanente? É uma educação para o trabalho. Então, são atividades que a gente faz que podem ser aplicadas de imediato ali na prática do profissional. Então, ontem, elas aprenderam sobre a estratificação de risco familiar. A gente está utilizando a escala de Coelho e Savasse, que foi adaptada aqui pro nosso município. E elas aprenderam sobre os objetivos dessa ferramenta, a utilizar também uma planilha que faz a classificação dessas famílias, pra auxiliar elas a estar identificando. Então, o objetivo é que essas informações sejam discutidas também nas reuniões de equipe, aquelas famílias que estão em maior vulnerabilidade, pra que as equipes possam elaborar um plano de cuidado e realizar um acompanhamento mais qualificado dessas famílias. Não, não.